Atenção! Partida para o último palio do programa. Kinoff Bagé pulou na dianteira, enquanto a evocação, Recife lá por dentro e mais a maior junto a Cerca Móvel. Vamos ligando pelo segundo lugar, mas pelo meio de raio na Thunder também tenta melhorar junto com o Reflorescente Mon Amour. Também vai bem aberta, vai no quinto lugar. E lá pelo lado de dentro, a maior foi para a dianteira, tira vantagem para a evocação ao Recife em segundo. Cruzaram os 600 metros sinais, a maior evocação ao Recife. Enquanto bem aberta, Kinoff Bagé vai no terceiro lugar. Depois aparece Chanel e Storm brigando com Mon Amour. Cruzaram os 400 sinais e continua a maior na primeira colocação. Enquanto aqui pelo lado de fora, Mon Amour começa a pegar a carreira também. Mon Amour desata a carreira e já vai emparelhando com a ponteira maior. O maior e Mon Amour dominou, veio para a ponteira. Já tira vantagem de meio corvo para a maior no segundo lugar. Enquanto isso, na Thunder vai buscar o segundo. Mon Amour cruza na faixa final. Depois em quarto, Chanel e Storm.